A equipe da Rotam do terceiro BPM foi acionada para uma ocorrência no bairro São João e Pato Branco. Os relatos indicavam que havia ocorrido uma rixa com disparos de arma de fogo e um homem teria sido ferido com golpes de faca. No local, a equipe policial encontrou a vítima das facadas, que contou ter sido o autor dos disparos, mas que não teria atingido seu oponente, que partiu para cima dele atingindo-o com as facadas. As equipes Rotam e a equipe CPU deslocaram até o bairro São João, mais precisamente na Vila São Pedro, onde teria acontecido uma rixa envolvendo o disparo de arma de fogo. Então as equipes foram até o local, chegando lá já não tinha mais nenhum dos envolvidos, porém foi encontrado pelo oficial CPU um rastro de sangue. Fomos seguindo aquele rastro ali, cerca de 50 metros, adentrava um terreno ali de uma casa, e nos fundos dessa casa aí, dessa residência, foi encontrado aí esse cidadão, que estava com o dedo cortado ali por uma faca provavelmente, e ao lado dele aí uma arma de fogo, um revólver calibre .32. Então, pelo que foi levantado aí no local, ele efetuou alguns disparos, tanto que tem três munições deflagradas, porém não acertou nenhum e acabou sendo faqueado ali no local. Ele foi preso e vai ser conduzido a 5ª STP, isso? Isso, foi encaminhado a UPA agora para fazer cuidar dos ferimentos, e posteriormente vamos encaminhar a 5ª STP. E aí E aí E aí E aí